Fala galera que assiste o canal, tudo bem com vocês? Kenneth Stomei aqui na área e na videoaula de hoje, no tutorial de hoje, nós vamos mostrar aí, vamos desmiuçar com vocês aí passo a passo sobre o Google Drive. Eu comecei um vídeo nada a ver por causa de algumas intempéries, de algumas dificuldades que alguns clientes aqui da agência estavam tendo com o Google Drive então eu percebi que havia uma demanda disso, fiz a postagem do primeiro vídeo e o vídeo deu muita repercussão, inclusive vou deixar o cart dele aqui em cima sobre como baixar os arquivos quando os arquivos não baixam de jeito nenhum. Na sequência um inscrito solicitou para saber como que fazia os uploads, subir os vídeos para dentro da nuvem, subir os vídeos para dentro do Drive e eu percebi que havia muitas dúvidas. Então hoje eu vou fazer aqui um tudão, nós vamos fazer uma revisão geral dentro do Drive para você conseguir utilizar o Drive aí de maneira estratégica, conseguir bacaninha e resolver seus problemas aí de salvar os arquivos na nuvem e na sequência eu vou fazer um vídeo mostrando como trabalhar com o Google Drive dentro do celular. Vamos deixar de enrolação, se você está aqui no vídeo e não me conhece, meu nome é Kenneth Tomé, eu sou especialista de marketing digital e eu vou estar nesse vídeo te mostrando como trabalhar com o Google Drive. Além disso, se você está no vídeo, deixa seu like, por favor, que ajuda muito o nosso trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Caso precise de algo, solicite para mim aqui dentro do canal, nos comentários que eu vou fazer um vídeo só para te responder exatamente. O motivo do canal é ajudar a nossa audiência. Então não deixa de dar sua sugestão ou feedback também nos comentários, beleza? Nós estamos aqui numa aba anônima, vamos lá para o vídeo. Então se você estiver aí e for fazer o passo a passo, primeira coisa, pode abrir sua aba normal aí, eu estou em aba anônima porque eu tenho uma outra aba aqui que é dos trabalhos. Eu vou mostrar para vocês aí para vocês verem o tanto de aba. Então para não fazer confusão, eu abro uma aba anônima aí com vocês, beleza? E aqui você vai fazer o login, você vai fazer seu acesso no Google Drive. Kennedy, como que faz isso? Como que eu consigo um Google Drive? Para conseguir um Google Drive é muito simples. Você precisa apenas abrir uma conta no Gmail. Então eu não conheço alguém do planeta que use Android que não tenha uma conta no Gmail. Hoje é o e-mail mais utilizado, o e-mail gratuito mais utilizado do mundo. Que é do famoso Google, o pai dos burros aí. Então eu não conheço alguém que não tenha. Então se você tem um Gmail aí que você faz o seu acesso no celular, se você tem um Gmail que você manda para os amigos para compartilhar algum e-mail, um Gmail que você utiliza para mandar currículo, você já tem um Google Drive. É isso mesmo. Se você já tem um e-mail do Gmail, você já tem um Google Drive. Como assim, Kennedy? Exatamente. Você vai digitar aqui na aba anônima, Gmail. Sendo assim, vou voltar aqui, você vai clicar aqui em iniciar uma sessão. Isso aqui é a nova carinha que eles estão colocando. Não tem o conta, Kennedy. Não tem. Meu Deus. Então você é do outro planeta, chegou de Marte agora. E aí você vai vir aqui e vai criar uma conta. Vai te pedir seus dados normais. Você vai criar seu e-mail através do Gmail. E a partir daí é só sucesso. Aí você vai vir aqui em iniciar uma sessão e ele vai te encaminhar para essa aba. Nessa aba, ele vai te solicitar o login. Se você já tem um e-mail, você vai fazer esse acesso do Gmail como se você fosse entrar no seu e-mail normal. Tá certo? Então eu vou entrar no e-mail aqui da Digimark. Tá? Eu já tenho a senha salva aqui na aba anônima. Digimark.agencia.gmail.com E nós vamos colocar a senha que já está adicionada aí. Ele vai entrar no Gmail. Beleza? Vai entrar no Gmail. E você vai perceber que essa aba aqui, ela é a normal do e-mail aí de todo mundo. Mas você vai perceber que nessa aba superior aqui, ó. Acompanha o mouse aqui. Tem esses botãozinhos que é o botão do Google App. Todos os aplicativos do Google vão estar aqui. Então é muita coisa, ó. Pesquisa, mapa, notícia, YouTube, Gmail, Meet. Que é um aplicativo para fazer videoconferência. Contatos. O nosso famosinho Google Drive. Agenda, tradutor, fotos, duo, shopping, documentos. Eu vou fazer uma sequência de vídeos ensinando a usar esses caras aqui, ó. Apresentação, planilha, documentos. Fora isso aqui tudo ainda tem um Google Sites. Que ele não aparece aqui. Você tem que apertar aqui em mais Google. Mas isso é aula para outro dia. Beleza? Então você estando dentro do seu Gmail, Gmail normal aqui, você vai vir aqui nos botãozinhos dos apps e vai vir aqui em Drive. Ele vai abrir outra aba e pronto. Você está dentro do seu Google Drive. Eu percebi que tinha muita gente nem sabendo como ter um Google Drive. Então eu decidi fazer esse passo a passo inicial aqui para poder ajudar essa galera aí. Então o primeiro passo, ter o Gmail, não tem, cria. Criou, acessa seu Gmail, seu e-mail normal. A partir daí, botão do Google App e vai em Drive. Pronto. Você está dentro da casinha já do Google Drive. Então vocês vão perceber aqui, como eu estou logado lá no e-mail, na conta da Digimark. Então eu estou acessando o Google Drive da Digimark. Dentro desse Google Drive, você vai ter 15 GB aqui de espaço, de armazenamento. Kennedy, é muita coisa? Eu, gratuitamente, eu entendo que é muita coisa. Por quê? A gente paga aí, sei lá, quanto que está um pendrive, porque hoje tudo a gente usa na nuvem. Mas aí você tem um pendrive aí de 8 GB e você gasta uma grana para ter um pendrive de 8 GB. O Google te dá na nuvem de graça 15 GB. Kennedy, mas e se acontecer do meu Drive encher? Você tem duas maneiras de trabalhar com essa questão do Drive estar cheio. Você vai eliminando as coisas que você não utiliza mais dentro da nuvem para que você tenha mais espaço. Nossa, Kennedy, mas tudo que está dentro da minha nuvem no Google Drive é importantíssimo. Então beleza, vem aqui de novo e cria outra conta do Gmail com a definição para o que você deseja. Vamos supor que o que você deseja seja faculdade. Então você cria um Gmail somente para a faculdade. Então você põe lá, faculdadekennedy.gmail.com E dentro desse Gmail, você vai pôr no Google Drive só as coisas da faculdade. Aí você vai ganhar mais 15 GB do Google. E assim por diante. Ah, eu preciso de um só para o serviço. Faz um. Kennedy, isso dá certo? Dá. Por exemplo, vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Estou logado no Gmail aqui e eu vou mostrar quantas contas que eu tenho logada, tá? Eu tenho essa conta aqui que é a minha, essa aqui é a pregadora, é a mais antiga que eu tenho. Mas olha a quantidade que eu tenho só aqui, ó. Agência, Kennedy, Tomé, Rotina, Catezael, Keniel, que é o meu filho, Sedonax. E se eu vim aqui, ó, em adicionar outra conta, eu vou ter mais conta aqui ainda, entendeu? Eu vou conseguir colocar mais contas aqui. Então, o recomendado é que você crie aí, é ilimitada a quantidade de Gmail que você conseguir gerenciar. Você vai ter de espaço aí dentro do Google para salvar os seus materiais. Sendo assim, nós vamos fazer um passo a passo aqui agora bem bacana para conhecer o Google Drive. Aqui em cima é uma barra superior. O que você pesquisar aqui vai estar relacionado aos documentos que estão dentro do seu Google. Beleza? Beleza? Vamos fechar esse carinha aqui. Aqui você tem alguns botões que você consegue acessar rápido, a sua agenda e tal. Aqui você vai mudar desse perfil de quadro para o perfil de lista. Aqui você tem a engrenagem, ó. Eu vou falar desse cara aqui, ó, usar o Drive no computador. Vocês vão ver que é bem legal. E você não utiliza muita coisa aqui, tá? Externamente, fora essa aba aqui e os botões em cima do próprio arquivo que é esses caras aqui, ó. Então, vamos supor, visualização, abrir com, tá? Compartilhar, gerenciar, gerar link. Aqui eu já dei uma aula na nossa última aula. Eu vou deixar no cart aqui acima para você dar uma olhada. Aqui você tem como criar uma pasta e mover esse arquivo para uma pasta específica. Renomear o nome, fazer uma cópia. Você duplica para editar essa duplicação que você fez. E assim por diante. Você tem vários botões aqui. É só ler ser autodidata, viu, gente? Talvez no seu computador aí não esteja dessa mesma forma. É só ser autodidata. E pela direção correta, lendo. A gente sofre muito na internet porque a gente não lê, tá? Mas, lendo, você vai conseguir fazer tudo aqui. Se eu apertar em todos aqui, vai ser as mesmas opções que ele vai me dar. Beleza? Então, aqui, ó. Meu drive, você clicando na setinha, ele vai abrir as pastas que você tem aqui. Então, eu tenho algumas pastas. E aí, você pode vir aqui, ó. E clicar em cima e criar uma nova pasta. Vamos criar uma nova pasta e vamos pôr o nome aqui, teste. Teste tutorial. Vamos criar. E aí, nós vamos encaminhar, vamos supor aqui, essa pasta aqui do filme, o Matrix Reloading, para dentro dessa pasta que eu acabei de criar. Mover pasta. E para onde que eu vou mover? Eu vou mover para a pasta que eu acabei de criar aqui, ó. Teste mover. Aí, agora, se eu vir aqui, ó, em teste tutorial, o Matrix vai estar aqui dentro. E eu vou encontrar o filme aqui dentro de Matrix. Beleza? Então, eu ensinei aí você a criar pastas aqui dentro do drive. Computadores. Isso aqui, ó, é o computador que você está utilizando o drive. Tem como você embutir ele aqui, tá? Eu vou subir o aplicativo que faz a instalação para você conseguir fazer isso aqui, ó. O computador está dentro do drive e o drive está dentro do computador. Kenneth, como assim? Pelo amor de Deus. Não estressa, não. Aqui é um pouquinho mais sério. É o nível hard da aula, tá? Que é o seguinte, você vai perceber aqui na engrenagem, que se você apertar, ele vai te dar essa opção, usar o drive no computador. Esse drive aqui da Digimark já está dentro do meu computador e eu vou te mostrar. Vem aqui em computadores, na setinha, e você vai perceber aqui, ó, meu laptop. E no meu laptop tem uma pasta documentos, tá? Olha o que que tem dentro dessa pasta. Tem dentro dessa pasta. Adobe, fax, modelos, scanner, scant, sindsing e o zoom, certo? Sendo assim, olha o que que a gente vai perceber agora. Eu vou abrir aqui minha pasta de documentos. Espera aí que ela abriu na minha outra tela aqui. Deixa eu puxar ela para cá. Beleza. E aqui, eu vou voltar aqui no meu computador. Observem que todo computador no mundo vai ter essa pasta aqui. Meu computador. E dentro dessa pasta, ele vai te dar essas opções aqui, que são as mesmas que essas. E eu vou apertar dentro dela, documentos. E vamos ver quais que são as pastas que tem aqui, ó. Adobe, Corel, fax, modelos, scant, sindsing, zoom. Você não percebe que as mesmas coisas que estão aqui, ó, dentro do meu drive? Exatamente as mesmas pastas. Se eu clicar aqui em documentos específicos, dá dois cliques, você vai perceber que tem dois documentos soltos. Que é aqui, ó. Dados algar e um projeto da Lili, que é da faculdade dela. Certo? O que que a gente vai fazer? Olha para você ver. No computador, está a mesma coisa aqui, ó. Dados. Eu vou colocar em exibir grande aqui, os ícones grandes. Vou pôr bem grande para todo mundo ver. Aqui, ó. Dados algar, projeto Lili. E o que que eu vou fazer agora para você perceber que facilidade que isso aqui é? É, eu vou pegar um arquivo pequenininho que eu tenho aqui, tá? Um arquivo pequeno que eu tenho aqui. Vamos dar uma olhada aqui em algo pequeno. Vou pegar esse vídeo aqui. Ele é um vídeo pequeno. Eu vou recortar ele. E eu vou colocar aqui, ó. Documentos. E eu vou colar ele aqui dentro da pasta documentos, que é a mesma pasta que está dentro do drive. Que, gente, o que que vai acontecer? Vou vir aqui e vou colar. O que que vai acontecer? Esse cara aqui, tá vendo essa setinha aqui, essas duas setas fazendo uma bolinha? Está informando que esse arquivo está sendo enviado para dentro do drive. E essa setinha aqui significa que já foi, tá? Então, nós vamos entrar aqui e agora o vídeo vai estar aqui, ó. Vou dar um F5 e o vídeo vai estar aqui dentro do documento, dentro do Google Drive. A gente só arrastou lá para dentro da pasta. E a mesma coisa, vice-versa. Se eu colocar qualquer arquivo aqui no drive, ele vai aparecer dentro da pasta documentos. A pasta documentos do meu laptop, do meu notebook, está linkada, sincada com o Google Drive da Digimark. Tá certo? A mesma coisa vai acontecer se eu pôr qualquer arquivo aqui. Assim como também, se você vir aqui e der uma olhada, ó, Google Drive. Eu tenho a pasta do Google Drive aqui dentro, porque eu instalei o Google Drive. Aí não vai ter só a pasta documentos. Vai ter tudo que está dentro do Google Drive, está acessível aqui para mim dentro do computador, ó. Ah, antes para postar, quer ver? A pasta teste que a gente criou, aqui, ó, a pasta teste. Vamos clicar nela e a pasta aqui vai estar aqui, ó. Matrix está aqui dentro. Beleza? Eu espero que vocês tenham entendido essa etapa. Não entendeu? Aqui, ó, o mesmo vídeo que a gente pôs lá está aqui. E se a gente vier aqui no Google Drive, o mesmo vídeo vai estar aqui, ó. Tá certo? Ó. É o mesmo título do arquivo que está lá. Assim como também, tudo que está aqui no Drive, que são todos esses arquivos aqui, ó. Kennedy, acesso Anzac, molde 4. Nós viemos aqui na pasta e a gente clicar aqui no Google Drive, a gente vai ver tudo aqui, ó. Artes da Postal, abertura, luz, dela, matrix, teste. Vamos ver aqui, central de ajuda. Vamos ver o documento da Anzac. Aqui, ó. Central de ajuda, Kennedy. Todos os arquivos estão aqui dentro. Beleza, pessoal? Então, é muito interessante saber usar o Google Drive porque facilita muito o dia a dia. Facilita muito a vida aqui, ó. Acesso Anzac. Igual está lá dentro do Drive. E eu fiz o sync disso. Tá certo? Eu fiz o link disso. E como que faz? Se você não quiser usar o botãozinho da aplicação que eu vou deixar na descrição, vai ser um link. É só vir na engrenagem, usar o Drive e vocês vão seguir o passo a passo aí. Vai fazer o sync do Google Drive para a máquina de vocês e da máquina de vocês com o Google Drive. Fora isso, tem a parte aqui de compartilhar comigo. Aqui vai ser todos os links que alguém compartilhou com você. Vai estar aqui os arquivos. É só uma pasta específica dos links que foram compartilhados com você. Esses arquivos ficarão aqui neste local. Recentes são os arquivos que você entrou recentemente. Aqui foi os que você favoritou. E a própria lixeira que foi as coisas que você foi deletando aí para esvaziar o seu Drive. Beleza, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Se ficou alguma dúvida, por favor, solicite esclarecimento colocando nos comentários. Se você tem alguma solicitação também, deixa aqui nos comentários sugestão ou feedback também. Não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e, por favor, desce a marreta nesse like aí para ajudar o nosso trabalho aqui no canal, porque, de fato, a gente precisa muito de vocês. A gente dá ajuda para vocês e você nos ajuda dando o seu like ou dislike, não importa, porque, de fato, vai ajudar o canal de qualquer maneira. Beleza? Um abraço no seu coração. Deus te abençoe, Jesus te ama e eu também. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui. Ah, lembrete. Eu já estava quase saindo do vídeo e esqueci de te dar um recado. Não deixe de ativar o sininho, porque eu vou fazer uma sequência de vídeo ensinando a mexer com o Google Drive no celular. Você vai pirar nessa sequência de vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Hoje, a maioria das pessoas não tem mais tanto computador, laptop e notebook. Utiliza quase tudo, faz de tudo pelo próprio celular. Eu vou te ensinar a utilizar o Google Drive no seu celular. Beleza? Deixa o like aí, ative o sininho e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho